Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Somos 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 Cersei Hooooooo Hoooooooo Hchoo forty- cuatro anderen Viva, galera Viva, galera Viva, galera Viva, galera Vamos lá, vamos lá. E aí, meu irmão, meu amigo aí, João Paulo, aquele ali velho é o Dudu, golinha velha. E aí, Gulaí, como eu tô andando aí, tá deixando pular um buraquinho ali, a alegria da pô, peça o pitnulí, vamos embora, vamos por aqui. E aí, Gulaí, 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 Gulaí. Gulaí, Gulaí. E aí, o Dudu aí, da sua glorinha. Eita, eita. E aí, com a minha filzinha quase caindo. Ui! Ui! Ui!